Oi, gurias! Tudo bem? Hoje eu vou gravar um vídeo que eu sei que vocês amam, que são compras de mercado do mês. Todas as vezes que eu ia no mercado, vocês me davam a dica pra eu ir num atacadão e tô indo agora, pela primeira vez, fazer compras do mercado do mês no atacado. Vamos ver se vale a pena, vamos ver se a gente encontra as coisas que a gente gosta de comprar. Enfim, já estou aqui com a minha máscara, tá? Só estou sem porque tô gravando aqui pra vocês. E vamos lá, ver o que a gente vai encontrar, se as coisas realmente valem muito mais a pena, se for no atacado. E eu vou mostrar tudo pra vocês. Desde já, não deixe de se inscrever no canal e também de me seguir lá no Instagram. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Gente, voltei pra casa, troquei de roupa já, tô toda desinfetada. Também já desinfetei tudo que a gente comprou e eu vou mostrar pra vocês agora todas as compras e falar quanto que a gente gastou nessa compra que é pra ser do mês. Tem algumas coisas que a gente já tem em casa, que vocês vão perceber que a gente não comprou, como molho de tomate, feijão, farinha, essas coisas a gente já tem. Então não precisa comprar de novo, né? E outras coisas que a gente queria comprar e não tinha no mercado. Como saco de lixo de 50 litros, como macarrão pra sopa, outras coisas assim específicas que a gente queria e não tinha no atacado. Então a gente também não comprou. Bora lá! Começando aqui, gente, por uma caixa de 12 litros de leite. A gente comprou um ninho. A gente tava comprando de outras marcas, mas o leite não tava vindo muito bom, tava vindo cheio de nata. Então a gente comprou do ninho e a gente gostou mais e é quase o mesmo preço dos outros. E também papel higiênico, esse daqui é da Personal, de 12 rolos. Então vou guardar as cadeiras aqui pra que eu possa mostrar a mesa pra vocês. E essa daqui é a nossa mesa de compras. E além disso, tem a parte de frutas e verduras que eu vou mostrar por último, porque não coube na mesa. Bom, vamos lá, gente. Comprei duas dessas torradinhas aqui, dessa Magic Toast. A gente ama, é muito gostosa. Aí aqui a gente comprou alguns salgadinhos, né? Vocês sabem que eu adoro esses salgadinhos assim, dessas marcas desconhecidas. E o Bruno comprou um pit stop de cebola e salsa, um pit stop de queijo provolone. E aqui tem baconzitos e ruffles de churrasco. E aqui a parte de chocolates e afins. Peguei esse Maxi aqui, que estava na promoção, mas não tinha do que a gente gosta, que é o de ovo maltine. Que é a embalagem laranja, só tinha vermelha. Que é de chocolate mesmo, compramos um Bis Black. E um Bis Branco. Uma Amandita. E uma bolacha Traquinas de morango do Bruno, que ele ama. Aqui eu comprei folha de louro pra tempero e comprei salsa também. Aqui temos sazon para massas e sazon de carnes. Aqui eu tenho atum sólido, é o natural, eu queria ter comprado em óleo. Errei! Mas tudo bem, a gente ama atum, esse daqui é o natural, eu sempre compro o em óleo. Aqui eu tenho uma massa de tomate desse elefante, que minha mãe gosta de usar. Aqui a maionese, a gente só encontrou essa que é light, não tinha da outra normal. A gente sempre compra umas duas ou três. Aí aqui, dois cremes de leite, desse daqui da Italac. E três leites condensados. Achei que a gente até tinha comprado mais, veio só três. Eu achei que tinha pego uns quatro pelo menos, mas tudo bem. Aqui, gente, tem tang, muito tang. Eu não sou fã, mas é um suco rápido pra fazer no dia a dia. Então a gente acaba tomando bastante tang. Ah, aqui ó, sabia que tinha quatro? Achei o perdido. O leite condensado, eu sabia que tinha quatro. Aí aqui, pão. A gente ama esse pão de milho, gente. É muito gostoso da Plus Vita, muito bom. Aqui, saco pra freezer e micro-ondas. E aqui a gente comprou um super queijo mussarela fatiado. Ó, é um quilo de queijo mussarela, gente. Muito bom. Aí aqui de frios, a gente tem filezinho de peito, conseguem ver? Salsicha, perdigão. E massinha de pastéis, que hoje é noite a gente quer fazer uma noite de pastéis aqui em casa. Aí aqui eu comprei um milho só, porque eu tenho um em casa, então só um tá bom. E comprei um leite de coco. Aqui, gente, é um bicarbonato de sódio. E aqui canjica, pra fazer canjica branca. Eu amo canjica com leite condensado. Aqui, manteiga com sal. Comprei essa gilete, porque a minha já tava muito velha mesmo. E compramos aqui esse creme dental, que é o favorito do Bruno. Então a gente divide dois pra ele e dois pra mim. Que é desse Colgate Luminous Right aqui. Que é só o que o Bruno usa, ele só usa esse a vida inteira. Aqui, sal. Comprei sal, que milagrosamente falta. Nunca falta sal, né, gente? Meu Deus, um trequinho desse de sal dura o ano. É açúcar. Eu comprei açúcar refinado. E comprei também açúcar demerara. Pra cá, gente, eu comprei dois quilos de arroz. Eu gosto muito desses grãos nobres, tio João aqui. Eu acho que fica muito bom na comida. Pra cá, na comida não, né? O arroz em si fica bom. Esse daqui são três queijos. Ele é parmesão. Esse é emmental e gruyé. Não sei pronunciar esses nomes francês, não. Enfim, são três tipos de queijo ralado da Vigor. E aqui, uma massa com ovos ninho fino. Eu queria essa massa pra fazer macarrão. E eu queria o macarrãozinho pra fazer sopa, mas não tinha. Então, eu peguei só essa. Peguei aqui uma maisena. Aqui temos homo. Eu peguei o refil, porque eu já tenho a embalagem, né? Então, eu peguei o refil pra ser mais barato. Um super nescau, que o Bruno ama. Eu também, né? Deixa eu vir aqui desse lado. Aqui, gente, tenho dois Bombril. Eu uso pouco. Eu podia ter pego só um. E embaixo, a gente pegou esponja Scott Bright, sabe? Amo essas esponjas. A gente troca sempre aqui em casa. Aí, não tinha Downy, gente. Vocês sabem que eu só uso Downy. E eu comprei esse da Comfort. Tomara que seja tão bom quanto. O de um litro e meio da Downy, eu pago na média de 30 reais. Esse daqui custou 14. Então, temos aí a metade do preço. E esse daqui também é indicado para pele delicada de bebê, criança e tal. Lembra que eu falei que eu lavo as minhas calcinhas com sabão líquido pra criança? Talvez eu possa usar esse amaciante aqui. Porque eu não lavo calcinha com amaciante, não. Só com sabão de neném. Aí, esse daqui ele rende 6 litros. Vamos ver se vale a pena e se é tão bom quanto o Downy, né? Aí, temos Sapolio. Tava na promoção, gente. Esses dois aqui. Deixa eu pegar. Esses dois Ajax. Esse Fresh Lemon, que vocês sabem que eu amo. Já indiquei várias vezes pra vocês. Ele é assim. E tinha o irmão dele, que é esse branquinho aqui. Que ele é o Fresh. Tomara que os dois sejam bons. Eu paguei, acho que, quatro e pouco cada um. Compramos o 1 detergente desse da Minuano. Porque o Bruno quer essa tampinha aqui pra fazer um negócio. Não sei pra quê. Mas a gente pegou só um, porque eu já tinha mais em casa. Também peguei só um óleo de soja. E três Coca-Colas. Que vocês sabem que a gente ama uma coquinha. E essa é a nossa mesa, gente. Agora falta frutas e verduras, que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho. E aqui, gente, são as verduras e frutas que eu comprei. Peguei quatro tomates. Cebola. Batata normal. Maçã gala. Manga. Cenoura. Banana prata. Batata asterix. Mexerica. Repolho branco e repolho roxo. E tempero verde. Foi isso que eu comprei. Então aqui temos o valor total. 479,97 centavos. 480 reais, né, gente? Por tudo que a gente comprou. Por tudo isso. E aquela mesa que estava aqui antes. Gente, eu tava conversando com o Bruno. E nem eu, e nem ele. Nunca tínhamos comprado assim, compras do mês em atacado. Primeiro porque fica muito longe da nossa casa. Então só de você ter que sair de casa pra ir no atacadão, já é um empenho. Porque gasta muito com gasolina. E isso a gente tem que considerar também. Se tem atacado perto de casa é uma coisa. Se você tem que atravessar a cidade pra ir no atacado, a gente já repensa sobre isso. Outra coisa foi que eu sinceramente não sei se valeu a pena. Por quê? Muitas coisas eram o mesmo valor do mercado que a gente sempre compra aqui em Vila Velha, ou até acima. Por exemplo, aquela torradinha que eu mostrei pra vocês, a Magic Toast, eu pago acho que R$2,49 no mercado que a gente sempre compra. Nesse atacado tava R$3,79. Então tipo assim, ela tava mais de R$1 mais cara. O sabão em pó, sabão líquido né, que eu não uso em pó. O sabão líquido Homo, tava R$13,00 e pouquinho, R$13,90 nos dois mercados também. Tudo assim, muito a média que eu sempre pago, sabe? Eu achei que R$480,00 não foi um valor alto pra uma compra do mês. Mas a gente não comprou nada de carnes, se vocês forem reparar, porque não tinha açougue e também só tinha coisa congelada. Então tipo assim, a gente comprou frango congelado, que já vinha pronto, mas a gente gosta de comprar às vezes carne pra churrasco, carne pra tipo estrogonofe, picadinho, coisa assim. Não tem açougue no atacadão. E também a gente não comprou frios, a gente sempre compra... Só compramos mussarela né, mas a gente sempre compra mortadela, presunto, queijo prato. Só que a gente gosta de comprar fresco, então a gente vai lá na parte de açougue do mercado e pede pra eles fatiarem na hora. No atacadão também não tem essa opção. E de frutas e verduras também tinha muita coisa que tava bem feinha, sabe? Eu deixo tipo assim, eu não achei brócolis, não achei couve-flor, não achei massa minha... eu não gosto de maçã gala, quem gosta é só minha mãe. Eu gosto de maçã fuji, não tinha maçã fuji. Então assim, várias coisas que a gente já é acostumados a comprar, não tinha. Então eu estranhei um pouco assim, porque eu já sei que no mercado que eu vou sempre tem e a gente já compra e pronto. Enfim, foi uma boa experiência, valeu a gente testar pra saber se valia a pena ou não. Continuo sem saber se vale a pena. Mas enfim, não pelas coisas assim que eu lembrava de cabeça lá do outro mercado, no atacadão não mudou muita coisa não, gente. Ou eu fui com uma expectativa muito alta também. Tipo, uma de vocês, a Sarah, que é uma linda, falou Tami, o Downy no atacadão custa R$7,50 o de 500ml, né? Eu sempre compro o de 1,5 litro, mas o de 500ml custa R$7,50 se você comprar um e se você comprar mais custa R$6,00 e pouquinho. Gente, eu cheguei no mercado, eu cheguei a tirar uma foto e mandei pra Sarah no Instagram. Eu falei, Sarah, olha isso, R$9,90 o Downy pequenininho, que no mercado que ela vai, no atacado que ela vai, custa R$7,50 no atacadão que eu fui, tava R$9,90. Falei, 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 falei pra dizer que não sei o que que vou fazer da minha vida. Eu acho que eu vou continuar comprando no mercado que a gente já compra, porque a gente já é acostumado, já o preço não muda muito e já tem tudo que a gente quer. Mas agradeço muito pelas dicas que vocês me deram, eu sei que vocês sempre tentam colaborar aqui com o canal, vocês dão dicas incríveis, eu adoro que vocês me indiquem coisas de mercado pra comprar, pra eu experimentar no próximo mês e tudo. Um super beijo, Deus abençoe vocês, espero muito que tenham gostado desse vídeo, não saia daqui sem se inscrever e também me siga lá no Instagram, tá bom? Um beijo, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo!